Opa, Boris para aqui, Boris vai pão, Boris fazer tudo, agora ter que ver se mota de patrão a trabalhar. Epa, estes portugueses de irmania. Oh, já está a gravar. Oh, perdão. Olá a todos, eu ser Boris. Boris, empregado de Neves, todos saber. Boris está um pouco chateado, agora Neves não andar de mota, andar maluco de cabeça. Não andar de mota, pedir a Boris para vir ver se mota trabalha. Eu não saber como isto funciona, a Rússia não ter nada disto. Alarme, porcaria. Vamos por aqui. Acho que será assim. Agora, ele dizer que ter chave aqui de bolso, vamos por. Olha, trotinete trabalha. Ou não ter gasolina. Dizer que por gasolina estarmos em mês de maio, só por gasolina em janeiro. Olha, trabalha. Mota de marca esquisita não trabalhava. É assim. Mota de patrão Neves parecer que ter rodas quadradas. Época de Flintstone, que bonito. Ora, só que uma pequena coisita que Boris tem que avisar aqui a todos que vêem canal de Neves. Em primeiro lugar, Boris não usar luvas porque mãos de pedra. Não precisar. A Rússia não usa nada disso. Agora, Boris, quero deixar aqui um aviso. Encontrar canal novo de companheiros que Neves conhece, que se chama Mota Hoje. Só ser quatro companheiros muito engraçados. Ter piadas bonitas. Gostar muito de Martinho. Também gostar da senhora Dérito, mas ter que ter qualquer dia conversa com a senhora Dérito. Outro companheiro interessante é ser Falcão, ter barriga agora como patrão Neves. Deve ser de, não sei, de comida ou de vodka. O Boris gostar de vodka. Uh, teu bo. Outro companheiro ser Fragas, que também Neves conhece. E o quarto companheiro, não me lembrar, peço desculpa, mas ter barba, muito sexy. Então, Boris, deixar aqui informação para companheiros ver o canal de Mota Hoje. Por favor. Não é por favor, é irem ver já. Ser uma ordem de Boris. Se não, Boris começar aqui a se chatear e Boris quando está chateado, é um pouco chato. E o patrão Neves saber disso. Portanto, é ver trabalho de companheiros de Mota Hoje, o trabalho bonito. Boris gostar. Ter piadas interessantes. Ter companheiros até simpáticos. Boris gostar. Gostar. Gostar muito. E ficar por aqui. Obrigado a todos. E não esquecer de ver canal de companheiros, de trotinetes, de marcas esquisitas também. Mota Hoje, por favor. Ora, boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do MPA Neves. Obrigado aqui ao Boris por ter posto aqui a moto a trabalhar. Agora vou-vos contar aqui uma coisa. Toda a gente tem sonhos. Não é? Pois é, o MPA Neves também tem. Pelo menos dois. Um deles eu não posso revelar. Esse fica comigo. Até sempre. Mas o outro eu venho aqui para vos mostrar. Ora, estamos então aqui na zona industrial da Abrunheira. Estão a ver aqui este local? Exatamente. Imaginem ali de cima a dizer MPA Neves Motos. Tal e qual. Era esse mesmo o meu sonho. Criar neste local. Aqui um serviço personalizado. De venda e assistência de motos. O objetivo. E sabendo eu de antemão que há aqui perto. Casas da especialidade. Isto aqui por trás tem um armazém espetacular. Eu lembro-me de ver aqui uma oficina da Nissan. E posso-vos garantir o seguinte. Seria uma coisa fora do comum. Teríamos que ter aqui pintura e bate-chapa. Neste caso para arranjo de carnagens de motos. Para garantir o futuro do Aneves. Que está a estudar para isso. Pintura e bate-chapa. Teríamos que ter aqui uma zona para a malta estar a conviver. Uma zona de lavagem de motos também. Onde cada um iria lavar a sua mota. Veja o espaço que isto tem. Espetacular. Eu sei que isto é caríssimo. Mas iria sair daqui uma coisa bem interessante. Um espaço para lavagem personalizada de motos. Um espaço de convívio. Um espaçozinho ali dentro. Onde iriam estar a correr os vídeos do MPA Neves. E lá por trás tem uma oficina espetacular. Onde iria ter então esse tipo de serviços de pintura. Arranjo de carnagens, lacagens. E o MPA Neves iria lá estar atrás. Com mais um mecânico pelo menos. Porque o MPA Neves como não sabe tudo. Teria que ter alguém que soubesse mais do assunto. Iriamos ter aqui umas motinhas para venda. Se calhar iria-me dedicar mais. A reconversão de alguns tipos de motas. Motas que estejam em mal estado. Eu colocaria as novas. E depois estariam aqui. Isto é espetacular esta cena aqui. Portanto como sonhar ainda não se paga. E não é proibido. O MPA Neves fica aqui com um sonho. Quem sabe um dia. Aparece alguém. Que diga. Toma lá. E abre o teu negócio. Ou então quem sabe se. Não me sai o Euro ou milhões. E então o MPA Neves Motors avança mesmo. Sonhar. Ainda não se paga. Agora vou aqui ter com um companheiro. Agora que já tenho aqui a X-Maxx bem quietinha. Ah que saudades que eu tinha de ti minha menina. E aproveitando aqui este espaçozinho de motovlog onde já revelei o meu sonho. Que vai ser mesmo o título deste vídeo. Este mundo do motovlog trouxe-me muita coisa. Por exemplo. Eu ali. No meu espaço. Já tenho um amigo que iria tratar de autocolantes. Caso fosse preciso. E de meios publicitários. Tenho amigos que trabalham também. Noutros ramos que iriam ser necessários também. Isto tudo graças ao motovlog. Graças ao MPA Neves já estar com alguma divulgação. Há quem diga. Irias roubar o lugar a alguém. Não. Outros profissionais já me disseram. Aqui não se rouba lugares a ninguém. Todos têm o seu espaço. E posso-vos garantir uma coisa. Trabalhando eu. No ramo da hotelaria. Há mais de 20 anos. Quem faz. A diferença. Somos nós. Nós pessoas. E ali iria ser a mesma coisa. A diferença iria ser feita pelo pessoal. Pelo atendimento. E pela atenção. É assim que se ganha. Confiança. Neste ramo. Ou em qualquer outro ramo. Confiança acima de tudo. E para quem já me conhece. A palavra do MPA Neves. Vale mais do que. Qualquer valor monetário. Agora vou aqui. À tapada das Mercedes. É pá. Eu não conheço nada para este lado. Mas pronto. Tenho que repetir aqui. Um videozinho. É pá. Que aqui a GoPro 9. A tem mandado a chatear. De vez em quando gera. Alguns bugs. Ela é bastante sensível. Olha o aspirador. Ora. Só falando aqui então. Da. Atual conjuntura. Pandemias. Covid-19. Etc. Pai. Ainda bem que. No meio da desgraça. Isto está a começar. A ficar um pouco mais. Mais calmo. As coisas estão a começar a abrir. O desconfinamento está a começar. Já levantou aliás. Já se nota no trânsito. Isto para mim. Está perfeitamente. Tudo normal. Infelizmente. Até nós. Estamos normais. Ou estamos piores. E estou a falar. Da nossa presença. Aqui na estrada. Eu aqui. Volto a referir. Que. Há coisas que eu não faço. Há coisas que eu não faço. Há erros que eu não cometo aqui. A falta de respeito. Eu pensava que iria ficar um bocadinho. Melhor. Vejam por exemplo. Eu tenho um Mercedes para ser um traço contínuo. Que se é lixo. Há mais. Muito mais meus amigos. Muito mais. Infelizmente. Não se respeitam prioridades. Não se respeitam stops. Cedências de passagem. Não há piscas. Eu a pensar que a pandemia iria trazer alguma coisa de melhor para a humanidade. Mas pelos vistos. Não. É assim. Como eu digo. Ninguém é perfeito. Eu cometo erros. Toda a gente comete erros. Mas há coisas que são perfeitamente evitáveis. É só aqui um pequeno desabafo. Pai. Eu ando com umas saudades enormes. De voltar à estrada. Mas. Para quem não tenha se apercebido. E parece que quase ninguém se apercebeu. O MPNF esteve agora. Algumas semanas sem fazer absolutamente nada. Para o YouTube. Absolutamente nada. Tive azar. Neste vídeo. Que eu vou ter que o repetir. Entretanto já de lá tinha outros. E não fiz mais nada. Tive que me indicar a outras. A outras coisas. E deixou-me sem tempo algum. Ou sem disponibilidade alguma. Para me indicar aqui ao canal. Como eu gostaria. Continua bastante pessoal em espera. Para eu testar as motas deles. Vamos ver se aos poucos. Eu consigo voltar ao dito normal. Se a parte pessoal me deixar obviamente. De resto. Como tinha dito aqui o Boris no princípio. E pá. Por favor. Vejam. O excelente trabalho que está a ser feito. Pelos companheiros do canal Moto Hoje. É um favor. É um favor mesmo. Que me estão a fazer a mim. Também já me o fizeram. Também o meu canal ajudou a ser divulgado. E é assim que se começa. Pá. Eles estão a crescer bastante. Bastante depressa. E o trabalho deles é merecido. Pá. Eles conseguem dar ali uma dinâmica. Eles percebem de edição. Eles têm bom material. Para trabalhar. Já começaram a fazer test rides. Eles sabem falar. Ou alguns companheiros deles. Eles são quatro. É o Falcão. É o Fragas. É o Martinho. E o outro companheiro que peço desculpa. Não me lembrar do teu nome. Mas sei que tens uma barba. Muita gira. Pá. Vocês estão com um excelente trabalho. E quem sabe. O futuro do MotoVlog não passa. Por mais este canal. Da parte do MPA Neves é tudo. Eu agradeço a vossa presença. Contei-vos um dos meus sonhos. Que é o MPA Neves Motos. Com um serviço diferente. Que estava aqui idealizado. Ou está idealizado aqui na minha cabeça. Mas por questões burocráticas. Por questões financeiras. Não dá para. Obrigado. E até uma próxima. Fui.